Você acompanha Jornal da Rede Alesp. E a gente retoma então o contato com a Rosizilio, assessora de marketing da MTU. Então retomando, ela vai falar sobre a campanha de vacinação contra o sarampo que termina nesse final de semana nos terminais justamente da empresa. Fábio. Boa tarde, Rosizilio. Aqui é o Fábio. Você nos ouve bem agora? Agora sim, Fábio. Perfeito. Tudo em ordem. Rosi, seja bem-vinda. E eu quero abrir aqui a nossa conversa perguntando o seguinte. Quantas ações da campanha de vacinação foram programadas para esse mês de agosto, Rosi? Oi, Fábio. Foram programadas 10 ações. Hoje, inclusive, está acontecendo uma ação no Terminal Jabaquara, que vai até às 13 horas, na Rua Nelson Fernandes. E temos mais duas no sábado, das 10 às 16 horas. Uma em São Mateus, na Zona Leste e outra no Jabaquara, na Zona Sul. Então ainda dá para as pessoas se vacinarem. E vale lembrar que não é só para o sarampo a vacina, é também para a cachumba e rubéola. Perfeito. Rosi, aqui quem fala é a Júlia. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alespe. É importante o quanto a EMTU está empenhada também nessa questão da vacinação. A gente falava há pouco aqui junto com o Fábio, que não é porque estamos no momento da pandemia que se tem que se deixar a vacinação de lado. Para que vocês conseguissem essa ação, quais foram os parceiros? E até agora, você já tem algum resultado que a gente possa contar para a gente? Sim, nós fizemos parceria com as Secretarias Municipais de Saúde de São Paulo e de Diadema por meio das unidades de vigilância sanitária. Então os agentes se desocam até os terminais para aplicar as vacinas em toda a população. E até hoje nós vacinamos 608 pessoas. E ainda não contabilizamos a quantidade de hoje e do final de semana. Esse número ainda vai aumentar. É um número bem expressivo. A gente sabe que as pessoas têm um receio nesse momento de talvez ir numa UBS para se imunizar. E quando você coloca essa imunização no meio do caminho das pessoas que passam pelo transporte público ou que estão passando no entorno e param aí num terminal da EMTU, é muito importante essa questão também social, né? Exatamente. Porque facilita, né? Durante os deslocamentos, a pessoa tem a oportunidade de se cuidar, de tomar uma vacina, de fazer um teste de saúde que nós também promovemos. E ir até o posto, nós temos esses resultados que às vezes não é tão expressivo, principalmente nessa época. Então, ao ir ao trabalho, à escola... Escola não, né? Mas as pessoas têm a oportunidade de tomar a vacina. E elas agradecem muito. E, Rose, você citou aí o Terminal Jabaquara. Como se dá a escolha desses locais onde ocorre a vacinação? Sim, nós fizemos essa campanha no corredor metropolitano ABD, né? Composto por nove terminais. A EMTU tem 17 terminais, 15 estações de VLT que ela gerencia, né? Estamos em 134 municípios, cinco regiões metropolitanas. Então, nós vamos programando tudo isso. Nesse momento, no corredor metropolitano ABD, é porque temos uma responsabilidade social, né? Com os milhares de passageiros que circulam ali diariamente e uma preocupação com a mobilidade dessas pessoas, né? Então, nós fazemos um planejamento anual de ações ligadas à saúde, ações sociais, ações culturais. E, nesse momento, com a campanha de vacinação nacional contra o sarampo, que envolve crianças de um a três anos e adultos de 15 a 49 anos, né? E é muito importante porque ainda não há um tratamento antiviral para a doença. Então, é muito importante que você faça esse tipo de campanha mesmo. E nós abrimos os espaços dos nossos terminais para que isso aconteça. Rosi, uma curiosidade. Essas pessoas que chegam lá para tomar a vacina, elas saíram de casa, muitas delas, exatamente para tomar a vacina, porque sabiam da ação, porque sabiam do local. Ou são pessoas que estão passando ali, às vezes, para ir trabalhar e ver aquela aglomeraçãozinha ali e se informa do que se trata, entende a importância da vacinação e acaba optando por tomar a vacina também? Sim, isso acontece muito. Então, algumas são surpreendidas pela ação, né? E nós, muitas vezes, eu, outro colega de trabalho, estamos ali no momento e podemos ver essa situação, né? Então, está passando, vê a ação, o que está acontecendo hoje? Ah, uma vacinação contra o sarampo, né? Vai ver a questão da idade e tal, é a vacinação contra a gripe também que nós fizemos e elas já ficam felizes ali, satisfeitas e até comentam, puxa vida, eu não iria até um posto nesse momento tomar, que bom que vocês estão aqui, né? Isso acontece também com testes que nós fazemos de HIV, hepatite, glicemia. Então, chega até o comentário assim, faço o meu check-up aqui no terminal, que é muito fácil, rápido, e segundo a gente ouve isso. É muito gratificante promover esse tipo de ação. Que interessante. E essas pessoas, elas tomam a vacina que serve para sarampo, cachumba e rubeula, né? E elas podem ir trabalhar normalmente? Tem que ter algum tipo de cuidado depois de tomar a vacina? Como é que funciona isso? Não, elas podem trabalhar normalmente, né? Evitar mexer um pouco aquele braço que foi vacinado, carrega peso, né? Naquele momento, mas é bem tranquilo. E você disse agora há pouco que existem outras ações, por exemplo, a ação de detectar o HIV. Então, assim, durante todo o ano existem parcerias desse tipo em locais diferentes de São Paulo, oferecendo esse serviço à população. Exatamente. Nessa época que nós estamos, da pandemia, não está tão frequente esse tipo de ação. Mas há mais de 20 anos nós realizamos ações dessa natureza, né? Saúde, social e também culturais nos terminais. E para quem está ouvindo, vendo a gente agora, Rose, para tomar a vacina nos terminais, precisa levar a carteirinha? Se esqueceu no meio do caminho e viu o posto de vacinação no terminal da MTU? Qual é o procedimento? Eles cedem ali só o registro do que você tomou essa vacina? Como é que funciona? Ah, assim, quem viu nos meios de comunicação e já se programou, leva a sua carteira, caso contrário, eles recebem no próprio local a informação, num papelzinho que recebeu a vacina do sarampo, a trilhice viral. E agora... Desculpa, cortou, pode falar. Ah, tá. E nesse momento da pandemia, o Ministério da Saúde até alerta a importância de se imunizar contra o sarampo, porque o sarampo é uma doença viral contagiosa e por meio de gotículas ele pode ser transmitido ao tossir, ao espirrar, ao falar. Então é muito importante essa imunização. E também em adultos pode deixar sequelas, né? O sarampo pode deixar sequelas. A cachumba também, que seria a infertilidade masculina. E nas mulheres, no período fértil, é muito importante uma mulher que ainda não engravidou também tomar essa vacina, porque pode dar problemas na formação do bebê. Então, reforçando a questão da campanha de vacinação hoje, como a Rose disse há pouco, lá no Terminal Metropolitano do Jabaquara, até uma da tarde, temos a campanha de vacinação. E no final de semana, no sábado, é isso, Rose? No sábado, das 10 às 16 horas, no Terminal São Mateus, na Zona Leste, seriam os dois extremos, as duas pontas, né? Do Corredor Metropolitano ABD. E no Terminal de Abaquara, também nesse mesmo horário, das 10 às 16 horas. Nós dissemos há pouco que nesse momento da pandemia, as pessoas ficam com a ressalva de ir até uma UBS para poder se imunizar. E quando você falou dos 608 pessoas já imunizadas nesse período, você falou que nesse momento talvez não seja tão expressivo. Em comparação a outros momentos que a gente tem de campanhas nos terminais da MTU, claro, você sente também uma diminuição? Sente que mesmo sendo a campanha ali no Terminal, as pessoas ainda ficam com receio nesse momento por alguma questão? Não, nesse momento, né? Nós, da parte da saúde, nós focamos na vacinação, né? Então, as outras parcerias, por enquanto, ainda não. E nós já realizamos há mais de 20 anos, né? Mas quando a pessoa chega perto, pergunta se interessa, pode ter algum receio, nesse momento os agentes de saúde, nós mesmos da MTU que estamos lá, conversamos com a pessoa, apresentamos a situação que é tudo muito higienizado, tranquilo, tudo um trabalho muito sério, e a pessoa acaba tomando a vacina, sim. Mas tivemos uma diminuição mesmo na demanda, né? Que caiu. Mas para as pessoas que precisam trabalhar, estão circulando, elas param e tomam a vacina, sim. Inclusive, acho que é legal ressaltar a questão de campanhas que a gente está fazendo também por meio de ações lúdicas, esquetes teatrais, para a questão da COVID, né? O uso correto das máscaras, a higienização. Esse trabalho também nós fazemos no terminal. Isso é muito importante a gente ressaltar, né, Fábio? Pode falar. Como que se dá essas campanhas? Explica um pouco melhor para a gente, por gentileza, Rose. Nós fazemos parcerias, né? Fizemos uma com a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, também com prefeituras de Diadema, a última que nós fizemos. Então, atores se apresentam à distribuição de máscara, né? E de uma forma bem alegre, descontraída, as pessoas acabam se divertindo um pouco naquele momento, sorrindo, relaxando, ganham uma máscara, passam álcool em gel na mão. Eles falam da importância da troca da máscara depois das três horas de uso, né? E por isso entregam uma máscara nova. Então, é muito interessante, é bem recebido pela população. Muito bacana essa conversa com a Rose Zília, assessora de marketing da EMTU, falando da campanha de vacinação. Então, sempre bom reforçar. Fala para a gente até que horas hoje lá no Terminal Jabaquara e também no final de semana para reforçar essa prestação de serviço aqui no Jornal da Rede Alespe. Bem, hoje até às 13 horas no Terminal Jabaquara e no sábado em dois pontos, na Zona Leste e na Zona Sul, né? Que seria o Terminal São Mateus e Jabaquara, das 10 às 16 horas. Perfeito, Rose. Obrigada pela sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alespe. Eu que agradeço em nome de toda a EMTU. Muito obrigada. Obrigada a você. Pois é, né, Fábio? Reforçando essa importância da imunização e como, então, a EMTU vai de encontro com essa questão das campanhas, de se colocar justamente no meio do caminho das pessoas para que as pessoas consigam se imunizar, né? Eu acho uma atitude perfeita e por parte da EMTU e por parte dos parceiros, até porque as pessoas, às vezes, estão passando ali e elas nem sabem da importância da vacina. Então, elas se deparam ali com uma equipe treinada, pede informações e sai dali vacinado, sai dali já numa situação melhor para poder seguir a vida adiante. Isso graças ao trabalho que a EMTU vem fazendo junto aos seus parceiros. Você acompanhou o Jornal da Rede Alespe. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.